DJ William, a mídia do Momêncio Com o meu tom de voz, é que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui, o Camelho não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa A hora que o carro for de brasa E nesse tanto de curva me arrisca até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda Anny Love Mais uma do Clebinho Vamos sair daqui, o Camelho não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa A hora que o carro for de brasa E nesse tanto de curva me arrisca até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Eu não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, é que a gente combina melhor Se eu compro isso é só deixar minha boca passear Desse teu corpo massa a noite toda Desse teu corpo massa a noite toda